Olá! Nessa aula nós queremos continuar o nosso estudo das matrizes e para isso nós vamos falar hoje sobre a matriz inversa. Mais propriamente eu vou te explicar como calcular a inversa de uma matriz. Bom, mas antes de entrarmos propriamente na nossa aula sobre matrizes inversas, te convido para se inscrever no nosso canal, curtir essa videoaula, compartilhar com seus colegas. Sempre que você se inscreve no nosso canal, você está apoiando o nosso trabalho, na verdade, e também você fica aí recebendo as nossas videoaulas que são publicadas periodicamente, videoaulas gratuitas sobre matemática, tá bom? Bom, mas o que nós vamos ver propriamente dito nessa aula? Matemática, uma matriz inversa, é uma ferramenta poderosa usada para resolver várias equações, principalmente sistemas de equações lineares, né? Sistema de várias equações lineares. Nessa aula nós veremos o seguinte, a fórmula para a inversa de uma matriz de ordem 2, a relação entre a matriz inversa e a matriz adjunta de uma primeira matriz, a condição de existência para a matriz inversa e o cálculo da matriz inversa por escalonamento. Lembrando que se você precisa de, antes de falar sobre matriz inversa, retomar conceitos de matrizes, matrizes como adição, multiplicação de matrizes e até mesmo de determinantes, a gente já tem todas essas aulas prontas aqui no canal, vou deixar linkado aí para vocês na descrição, ok? Antes de começarmos a falar sobre a teoria, né? A teoria e os exemplos da matriz inversa, quero deixar aqui com vocês a sugestão de dois livros, que foram os livros-textos que nós usamos nessa aula sobre matriz de uma matriz inversa. Os dois chamam álgebra linear, o primeiro é o do Alfredo Stenbruch e do Paul Interli, tá? Que é esse primeiro, tá bom? O segundo, o do Boldrini, junto com outros escritores. Esse livro do Boldrini é muito bom, ele é usado em diversos cursos de álgebra linear aí nas mais diversas disciplinas pelas faculdades, né? Bom, os links dos dois livros estão colocados na descrição, assim como o link do artigo sobre matriz inversa que nós usamos, né? O link do artigo do nosso site que nós usamos para confeccionar essa aula. Antes da gente entrar no conceito de matriz inversa, vamos recapitular o conceito de matriz. O que é uma matriz? Uma matriz nada mais é do que uma tabela de números dispostos em linhas e colunas, tá? Uma matriz M por N teria M linhas e N colunas, né? Seria uma matriz M por N, tá? Ela teria uma quantidade M vezes N elementos dispostos em suas linhas e colunas, dessa forma que está colocada aqui, tá bom? Então, essa é uma matriz A genérica com M linhas e N colunas. Lembrando que, no nosso caso, para a existência da matriz inversa é M ser igual a N, ou seja, isso significa que a nossa matriz tem que ser uma matriz quadrada, tá? Ela tem o mesmo número de linhas e de colunas, tá bom? Outro conceito importante que envolve matriz para o estudo das matrizes inversas é o conceito de produto de matriz. Quando que você pode multiplicar duas matrizes, tá? Para você efetuar o produto de duas matrizes A e B, né? Isso vai resultar numa matriz C. A matriz A, M por N e a matriz B, P por Q, o M tem que ser igual ao P. E se o M for igual ao P, desculpa, o N igual ao P, tá? E se o N for igual ao P, ou seja, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, você pode efetuar esse produto. E a matriz produto vai ter dimensão M por Q, tudo bem? Então, nesse caso, você conseguiria fazer o produto, esse é um conceito importante aí de multiplicação de matrizes. Mas vamos falar agora propriamente da matriz inversa. A necessidade de resolver equações matriciais dessa forma aqui, né? Matriz A vezes a matriz X igual a B, e aí aqui estamos considerando índices dessas duas matrizes que permitam que esse produto seja feito, fez com que se estendesse a teoria de inversão de números reais para as matrizes. Existem algumas formas diferentes de como encontrar a matriz inversa de uma matriz A. Modo direto, partindo da definição, que nós vamos falar logo, logo. Usando o escalonamento de matrizes, espelhando as operações algébricas de uma matriz identidade, tá? Esse daqui é um método conhecido como método de Gauss-Jordan, tá bom? Ou então, usando a matriz cofatora e o determinante de A. O determinante vai ter um papel muito importante, porque ele vai nos dar uma condição de existência da matriz inversa. Bom, quero lembrar você de curtir essa nossa videoaula, né? Se inscrever no nosso canal, e vamos definir a matriz inversa. Primeira coisa, a matriz, para ter inversa, ela vai ter que ser uma matriz quadrada. Então, aqui, dada uma matriz quadrada A, aqui a gente vai falar que ela tem ordem N, ela vai ser inversível se somente se existir uma matriz B também quadrada de ordem N, tal que A multiplicado com B seja igual a B multiplicado com A, que seja igual a identidade. Ou seja, o produto das duas é comutativo e o resultado é a matriz identidade, tá bom? Nós temos aí uma aula introdutória sobre tipos de matriz, onde nós explicamos qual é a matriz identidade. A matriz identidade é aquela matriz que possui 1 na diagonal principal e 0 em todos os outros elementos. Vou colocar esses zeros bem grandes aqui para indicar que todos os outros elementos da matriz são zeros. Ou seja, a matriz identidade de ordem N é uma matriz quadrada de ordem N, tá? Mais precisamente, uma matriz diagonal de ordem N, onde na diagonal principal nós só temos 1, ok? Dada dessa forma, a matriz B vai ser chamada de matriz inversa de A e vai ser indicada por A elevado a menos 1, tá bom? Para exemplificar, vamos considerar a matriz A de ordem 2, né? Nós temos aqui a matriz de ordem 2, a matriz 2 por 2, tá? 3, 2, 7 e 5. E vamos analisar essa matriz para verificar se ela tem uma matriz inversa. Então, como nós vamos fazer isso no primeiro momento? Nós vamos considerar a matriz A elevada a menos 1, ok? Dada por x, u, y e v. Ou seja, eu tenho uma matriz 2 por 2 genérica, né? Uma matriz incógnita. E eu quero determinar quais são esses valores de x, u, y e v. Se a matriz admitir inversa, eu vou conseguir encontrar esses valores de x, u e v. Então, nós vamos usar aqui uma das igualdades da definição, né? Nós vamos falar, então, que a matriz A vezes a sua inversa, então, essa matriz A multiplicada pela sua inversa vai ter que resultar na matriz identidade de ordem 2. Tá vendo? Uma matriz cuja diagonal principal tem uns e o restante é zero, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui o produto de matrizes, né? Para determinar o primeiro elemento do produto, essa linha vezes essa coluna. Segundo elemento, essa linha vezes essa coluna nos dá esse elemento aqui. Segunda linha da matriz A vezes primeira coluna da matriz inversa que eu estou procurando, não me dá essa linha, né? Esse elemento do produto. E segunda linha vezes segunda coluna me dá esse último elemento da matriz. Então, o que eu tenho? Eu preciso que essa matriz produto seja igual à matriz identidade. Então, 3x mais 2y tem que ser igual a 1 e 7x mais 5y tem que ser igual a zero. Então, está colocado aqui, ó. No segundo momento, eu preciso que 3u mais 2v seja zero e que 7u mais 5v seja igual a 1. Então, está colocado as outras duas aqui. Com isso, nós geramos um sistema que pode ser visto como dois sistemas diferentes. Por quê? Porque você tem dois pares de equações que estão em variáveis diferentes. Um está em x, o outro está em x, em y e o outro está em u e v. Tá ok? Agora, basta resolvermos esse sistema linear. Resolvendo eles, a gente encontra que x é 5, y é 7, u é menos 2 e v é igual a 3. Tá ok? Então, dessa forma, nós encontramos que essa é a matriz inversa da matriz original, né? Dessa matriz A que está aqui. Ok? Algumas observações sobre a matriz inversa. Nenhuma matriz nula é inversível. Tá? Então, a matriz nula já não admite inversa. Outra coisa interessante é você entender o seguinte. Aqui você já tem uma matriz que não admite inversa, que é a matriz nula. Mas, se você se lembra da definição de matrizes, a primeira condição para que a matriz A tenha inversa é que ela seja de ordem N, ou seja, ela seja uma matriz quadrada. Então, todas as outras matrizes que não são quadradas não admitem inversa. Então, daí nós já temos infinitas matrizes que não admitem inversa. Toda matriz quadrada que seja formada inteiramente por zeros não vai admitir inversa. Já a matriz identidade de qualquer ordem é inversível e ela é igual à sua inversa. Então, você pode falar aqui que a matriz identidade de ordem N elevada a menos 1 é igual à própria matriz identidade de ordem N. Tá bom? Então, uma observação muito importante aqui é a observação 3, que nos dá uma forma de verificar se a matriz admite ou não inversa. Dada uma matriz quadrada, se o determinante dela for zero, ela não admite inversa. Então, aqui você já tem mais um monte de matrizes que não admitem inversa. Por exemplo, qualquer matriz que tiver linhas ou colunas nulas não admitirão inversa. Por quê? Porque essas matrizes têm determinante igual a zero, isso é uma propriedade de matrizes. Ou então, matrizes que possuam linhas ou colunas múltiplas também não admitirão inversa. Por quê? Uma propriedade determinante é que matrizes que possuem filas múltiplas, sejam elas linhas ou colunas, o determinante é zero. Tá bom? Uma matriz quadrada não inversível é chamada de matriz singular. Então, uma matriz singular é uma matriz quadrada que não admite inversa, logicamente, nesse nosso nível aqui de exploração das matrizes. Tá bom? Sexta observação. Uma matriz de ordem 1 é sempre inversível quando sua única entrada é sempre diferente de zero. Além disso, se A for igual a essa matriz de ordem 1 que está aqui, então, a sua inversa é a matriz de ordem 1 formada pelo inverso do elemento da matriz A. Tá bom? Outra coisa importante é que uma matriz diagonal é sempre inversível quando nenhum dos elementos de sua diagonal principal é igual a zero. A inversa também é uma matriz diagonal cujos elementos da diagonal principal são dados pelos inversos multiplicativos dos elementos da diagonal principal da matriz original, como é dado aqui nessa ilustração. Você tem uma matriz diagonal genérica, a matriz inversa dela são os inversos multiplicativos dos elementos da diagonal principal, desde que todos eles sejam diferentes de zero. Tá ok? Após algumas observações, vamos falar das propriedades principais de matriz inversa. Quando duas matrizes estão envolvidas, não há muito o que fazer sobre a inversão da soma dessas duas matrizes. A soma pode ou não ser inversível. Porém, algumas propriedades ainda podem ser garantidas para a inversão de matrizes. A primeira é a propriedade reflexiva, ou seja, a inversa da inversa é a própria matriz. Outra coisa interessante é que a inversa da matriz transposta é a transposta da matriz inversa. Além disso, a inversa do produto é o produto das inversas, desde que você inverta a ordem dos produtos. Outra coisa é que a matriz inversa, se ela existir, é única. E o determinante da inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz. Essas são algumas propriedades interessantes da matriz inversa que podem ser garantidas. Agora, nós vamos falar de uma fórmula para calcular a matriz inversa. E ela envolve uma outra matriz chamada de matriz adjunta. Quando a gente define o determinante pelo método de Laplace, a gente insere alguns elementos que estão ligados aos elementos das matrizes, chamados de cofatores. Os cofatores são importantes na matriz inversa, porque a matriz gerada por todos os cofatores vai ter uma ligação com a matriz inversa. Mas vamos lá, vamos lembrar aqui o conceito de cofator. Dado a matriz quadrada A, de ordem N maior ou igual a 2, a gente vai denominar a menor complementar do elemento A e J, ou seja, o menor complementar está ligado ao elemento da matriz, e é indicado por M e J, ao determinante da matriz quadrada de ordem N menos 1, ou seja, uma ordem imediatamente inferior à matriz original, que se obtém suprimindo a linha I e a coluna J da matriz A. A gente vai denominar de cofator do elemento A e J, indicado por esse A e J maiúsculo, o número dado por menos 1 elevado a I mais J, M e J. O que vai acontecer? Eu vou pegar aqui uma matriz de ordem 3. Vamos pegar aqui o elemento A22. Bom, esse elemento A22, o menor complementar dele vai ser o M22, e ele vai ser o determinante formado pela matriz de ordem 2, ou seja, minha matriz é de ordem 3. A matriz quadrada de ordem N menos 1, então, é a ordem 3 menos 1, ordem 2, formada pelos elementos A11, A13. Então, você vai ter A11, A13, A31 e A33. Por quê? Porque eu suprimi os elementos da segunda linha e da segunda coluna. Então, esse é o meu M22. O A22 vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2, que multiplica esse M22. Então, se eu tenho uma matriz de ordem 3, eu vou ter nove cofatores, que é, vou ter o A11, o A12, o A13 e assim sucessivamente. Para cada cofator, eu vou ter que determinar o menor complementar. Ok? Bom, a matriz formada por todos os cofatores é chamada de matriz cofatora de A. A transposta da matriz cofatora de A é chamada de matriz adjunta. Tá bom? E, suposto, é possível mostrar que a inversa de uma matriz A, caso exista, tem uma ligação com essa matriz adjunta, dada pela seguinte fórmula, a inversa de A é 1 sobre o determinante de A. Lembre-se, para a matriz inversa existir, o determinante tem que ser diferente de zero. que multiplica a matriz adjunta de A, ou seja, a matriz dos cofatores transposta. Tá bom? Então, essa fórmula aqui, ela vai ser uma fórmula que vai nos dar a matriz inversa. Só que aqui ela tem alguns problemas. Por exemplo, eu tenho quase certeza que essa vai ser a fórmula que vai nos dar a regra de Cramer, tá lá para sistemas lineares. Mas aqui tem um problema, né? Essa fórmula, ela é pouco prática quando o N é maior que 4, por exemplo. Mas, para ordens 2 e 3, ela até que funciona bem. Não que ela não funcione para ordens superiores, ela funciona. Mas ela vai ser pouco prática. Porque, pense o seguinte, uma matriz de ordem 4, você vai ter que calcular... Uma matriz de ordem 2, perdão, você vai ter que calcular 4 cofatores. Um cofator para cada elemento da matriz. Uma matriz de ordem 3, você vai ter que calcular 9 cofatores. Um para cada elemento da matriz. Uma matriz de ordem 6, você vai ter que calcular 36 cofatores. Cada cofator é um determinante de ordem 5. Então, não é assim tão simples quando você vai subindo a ordem das suas matrizes. Mas vamos usar essa fórmula para estabelecer a inversa, uma fórmula da matriz inversa de uma matriz 2 por 2. Então, como encontrar a inversa de uma matriz de ordem 2? Vamos considerar uma matriz genérica de ordem 2 dada por ABCD. A gente sabe, então, que o determinante de ordem 2, produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. AD menos BC. E aí, nós precisamos que ele seja diferente de zero para que essa inversa exista. Então, nós vamos assumir isso. Então, vamos lá. Vamos encontrar a matriz adjunta dessa matriz A. Então, para encontrar a matriz adjunta, eu preciso encontrar o meu A11. E ele é o quê? Ele é menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica o menor complementar, que é o determinante onde eu vou suprimir essa linha, desculpa, essa coluna e essa linha. Então, o determinante D. Bom, o A22 vai ser menos 1, 2 mais 2, que multiplica o seguinte determinante. Eu vou eliminar a segunda linha, segunda coluna, sobrou A. O A12 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, que vai multiplicar... Bom, A12 nós vamos tirar a primeira linha, segunda coluna, então ele é C. E, por fim, o A21, que vai ser menos 1 elevado a 2 mais 1, determinante da matriz de ordem 1. Nós vamos tirar aqui a segunda linha e a primeira coluna. Você vai sobrar com o elemento B. Está bom? Ok. Então, aqui o que você tem? 1 mais 1 é 2, então, menos 1 ao quadrado igual a 1, então, aqui é D. Porque isso aqui não é módulo, isso é determinante. Menos 1 elevado a 2 mais 2 é menos 1 à quarta, então, é 1 determinante de A, A. O A12, então, você vai ter menos 1 elevado ao cubo, que dá menos 1, então, isso aqui vai ser menos C. E, por fim, nós teremos, então, menos B. Então, observe o seguinte, a matriz com a fatora de A vai ter os seguintes elementos, D, menos C, menos B e A. Certo? Perceba que ela tem uma característica interessante. ela é a matriz A, onde você troca os elementos da diagonal principal de posição e troca o sinal dos elementos da diagonal secundária. E aí, utilizando a nossa fórmula, qual é a fórmula dada? A matriz inversa é 1 sobre o determinante de A que multiplica a transposta da matriz cofatora. Então, vai ser 1 sobre o determinante de A, 1 dividido por AD menos BC, que multiplica essa matriz que nós acabamos de encontrar aqui. Então, por isso que nós vamos chegar nessa forma que está colocada aqui. Então, você tem aí uma fórmula para a matriz inversa de ordem 2 desde que o determinante da sua matriz seja diferente de zero. Ok? O exercício longo, mas interessante, é o seguinte. Será que usando essa mesma ideia eu consigo encontrar uma fórmula para a matriz inversa de ordem 3? É uma tentativa interessante. Vai ficar um tanto longo, mas é uma tentativa interessante. Mas perceba que para matrizes com ordem superior a 2 já vai começar a ficar um pouco complicado. Por quê? Porque cada elemento desse você vai ter uma matriz 2x2 aqui dentro e você vai ter 9 elementos. Tá bom? Então, você vai ter 9 cofatores para calcular. 4x4 você vai ter 16 cofatores desse para serem calculados. Então, de cada determinante desse daqui vai ser um determinante 3x3. Tá bom? A partir daí já começa a ficar pouco prático computacionalmente falando. Tá bom? Então, a gente precisaria de um método melhor. E ele existe. É o método conhecido como método de Gauss-Jordan. Tá bom? É uma mistura aí de resultados encontrados pelo matemático francês Jordan e pelo lendário Gauss. Tá bom? E esse método dá para nós um algoritmo para determinar a inversa de uma matriz quadrada. Tá? Antes disso, a gente precisa definir alguns conceitos, um conceito e enunciar um teorema muito importante. Tá? Primeira definição diz que, dada uma matriz A, entenderemos por operações elementares com linhas de A qualquer uma das seguintes alternativas. Primeira alternativa, permutar duas linhas de A, ou seja, trocar duas linhas de lugar. Segunda, multiplicar uma linha de A por um número diferente de zero. E terceiro, somar uma linha de A a outra linha de A multiplicada por um número. Então, essas são três operações elementares com as linhas de A. Por que eu vou definir isso? Por que eu vou ter um teorema que vai me dizer o seguinte? Se a matriz pode ser reduzida à matriz identidade por uma sequência de operações elementares com linhas, então, a matriz A é inversível e a inversa vai ser obtida a partir da matriz identidade, aplicando-se a mesma sequência de operações com linhas. Tá bom? Ou seja, o método de Gauss-Jordain consiste em reduzir a matriz A à matriz identidade usando operações elementares entre linhas e aplicar a mesma sequência de operações elementares em uma matriz identidade para obter a inversa. Ok? Então, essa é a lógica. Esse método é aplicável com o mesmo grau de dificuldade, sem alterar muito a dificuldade computacional, independente da ordem da matriz que você tenha. óbvio, para uma matriz de ordem 2, nós não vamos lançar a mão desse método. Por quê? Porque nós já temos até uma fórmula para calcular a matriz, a inversa da matriz de ordem 2. Mas, de ordem 3 para cima, já é de se pensar em usar esse método. Vamos ilustrar ele com um exemplo. Nós vamos encontrar a inversa dessa matriz aqui, que é uma matriz de ordem 4. Ela é uma matriz 4 por 4. 4 linhas e 4 colunas. Tá bom? Um exercício interessante aqui é calcular o determinante dessa matriz. Tá? Quanto seria o determinante dessa matriz? Tá bom? Bom, o determinante dela vai ser diferente de zero, não é porque a gente vai conseguir encontrar a inversa, por isso que esse exemplo está aqui. Mas, para calcular o determinante dela, você poderia escolher qualquer uma das duas linhas que contém mais zeros ou das colunas que contém mais zeros. E esse determinante seria igual a... Vamos escolher aqui a última linha, a quarta linha. Seria menos 1 que multiplica menos 1 elevado a 1 mais 1. Determinante formado por 1, 0, 0. 0, menos 1, 1. 1, 1 e 1. mais 3 que multiplica menos 1 elevado a 4 mais 4. Determinante formado por 2, 1 e 0. 1, 0, menos 1. E 0, 1 e 1. Obviamente, estamos usando aqui o teorema de Laplace. Tá certo? Se os meus cálculos estão certos aqui rapidamente, esse determinante vai dar 5. O mais importante é que ele é diferente de zero nesse caso. Posso ter calculado errado porque eu fiz aqui muito rápido, fiz as regras de Sari aqui de cabeça e não estava no planejamento fazer esse determinante nesse momento. Mas acredito que ele seja 5. Tá bom? Faça aí, verifique se estiver errado, deixe aí nos comentários do vídeo qual é o valor certo do determinante. Tá bom? Mas vamos lá. O que nós vamos fazer? lembre-se, o método de Gauss-Jorden fala o seguinte, pegue a sua matriz, use operações elementares para transformá-la na matriz identidade. Tá? Use a mesma sequência de operações na matriz identidade para que você obtenha a matriz inversa. Nós vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós vamos colocar lado a lado a matriz e a matriz identidade. Tá? Então, nós vamos transformar a matriz do lado esquerdo na matriz identidade e vamos somente repetir as operações que fizermos nessa matriz na matriz identidade que está do lado direito. Não vamos nos preocupar com o que acontece aqui. Vamos estar atentos ao que acontece na matriz original. Tá bom? Então, olha só. Eu quero transformar essa matriz nessa. Ok? Então, o meu primeiro passo vai ser tentar transformar essa primeira linha na primeira linha da matriz identidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar as duas primeiras linhas de lugar. Por quê? Porque eu já ganho o elemento 1 aqui no primeiro. Tá? Então, foi o que nós fizemos. Então, se trocamos as duas primeiras linhas dessa matriz de lugar, vamos trocar de lugar as duas primeiras linhas da matriz identidade. Então, ficamos com essas duas matrizes. Bom, agora o que nós queremos? Nós queremos eliminar esses dois elementos aqui. Esse e esse. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a primeira linha, vamos multiplicar ela por menos 2 e vamos somar na segunda linha. E depois, nós vamos somente pegar a primeira linha e somar na última linha. Tá bom? Quando eu multiplicar a primeira linha por menos 2, eu não altero a primeira linha. Eu só altero a linha que a gente termina a operação. Tá? Se eu quisesse alterar a primeira linha, eu teria que multiplicar alguma coisa na segunda e somar a primeira. Tá? Então, nesse caso, a gente só altera a segunda linha e a quarta linha. Por que eu não vou alterar a terceira? Porque na terceira eu já tenho o zero que eu quero. Tá vendo? Eu estou gerando essa coluna. Tá? Bom, vamos lá, então. Então, multiplicando a primeira linha por menos 2 e somando na segunda, você vai ter menos 2 mais 2, zero. Zero mais 1, um. 2 mais 0, dois. Menos 2 mais 0, menos 2. Ok? Então, você vai ficar com 2, 1, 2, menos 2. Tá bom? E somando a primeira com a última, zerou o elemento que eu queria. Zero, menos 1 e 4. Tá bom? E aí, eu vou fazer a mesma coisa com a matriz identidade. Vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a segunda. Então, eu vou ficar com 0, menos 2, zero, zero. E vou somar a primeira com a última. 0, 1, 0, 1. Ok? Então, nós vamos ficar com esse resultado aqui. Tá ok? Então, eu já tenho a primeira coluna. Agora, o que eu vou fazer? Perceba que a segunda coluna da matriz identidade está muito perto. A segunda coluna seria 0, 1, 0, 0. Eu posso eliminar esse 1. Tá ok? Eliminando esse 1, eu vou já ter meio caminho andado para o que eu preciso. E como que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar essa linha por menos 1 e vou somar na terceira, porque eu quero mexer na terceira linha, então, eu vou somar nela. Multiplicando por menos 1, 0 mais 0, 0. 1 mais menos 1 vai dar 0. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Tá aqui, ó. E 2 com 1 vai dar 3. Tá aqui. Tá certo? E a gente vai fazer a mesma coisa para essas duas linhas aqui. Vamos multiplicar essa por menos 1 e somar na segunda. Então, eu vou ficar com menos 1. menos 1. Menos 2 que multiplica por menos 1 dá 2 mais 0 dá 2. 0 mais 1 dá 1 e 0 mais 0 dá 0 como está aqui. Tá vendo? Bom, o que eu obtive? Observe o seguinte, observe o padrão que eu estou fazendo. Eu estou pegando esses elementos aqui, todos eles, e estou colocando 0 em todos os elementos da diagonal principal. Desculpa, estou colocando 0 em todos os elementos abaixo da diagonal principal. Vamos retornar? Ó, a nossa matriz original era dessa forma. Eu estou eliminando os elementos de forma a colocar todos esses que vão aparecer aqui embaixo como 0. Tá? Abaixo da diagonal principal da minha matriz. Se eu conseguir fazer isso, eu vou, obviamente, encontrar a matriz inversa. Tá bom? Então, é isso que nós estamos tentando fazer. Perceba que agora, para eu colocar 0 aqui, falta só eliminar esse elemento. E, para isso, eu vou só multiplicar a terceira linha por menos 1 e somar na quarta. Eu quero alterar a quarta, então, eu vou fazer isso. Perceba que em nenhum momento eu estou preocupado com o que acontece nessa matriz aqui do lado direito. Tá? Eu estou só repetindo o que eu faço na matriz do lado esquerdo. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Vai ficar 0 mais 0 que dá 0, 0 mais 0 que dá 0, 1 mais menos 1 que dá 0, menos 3 mais 4 que dá 1. Ok? Do outro lado, vai ficar 1 mais 0 que dá 1, menos 2 mais 1 que dá menos 1, menos 1 mais 0 que dá menos 1 e 0 mais 1 que dá 1. Com isso, eu vou ficar com essa primeira matriz aqui. tá bom? Então, perceba o que aconteceu aqui. Eu consegui colocar 0 abaixo da minha diagonal principal. Isso aqui se chama escalonar uma matriz. Então, se você conseguir escalonar uma matriz, você vai conseguir encontrar a matriz inversa dela. Isso é um teorema que está escrito lá no nosso artigo sobre matriz inversa. tá bom? Perceba que, nesse caso, a minha diagonal principal já é formada por elementos 1. Então, eu já tenho aqui grande parte da matriz identidade que eu quero. Perceba que só falta eliminar esses três elementos. Tá bom? Para eliminar esses três elementos, eu agora posso usar essa linha. Perceba o seguinte, essa linha vai alterar todos os elementos da quarta coluna, mas não vai alterar nenhum elemento das outras. Por quê? Qualquer número que eu multiplicar nela, os três primeiros vão ser zero e somados com outra linha não altera a outra linha. Somente esse elemento vai alterar. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar ela por 3 e somar na terceira. Vou multiplicar ela por menos 4 e somar na segunda. Vou multiplicar ela por 2 e somar na primeira. Com isso, eu vou eliminar cada um desses elementos. Você pode fazer isso passo a passo, mas eu já vou fazer direto. E aí, nós vamos cair nessa matriz aqui. Fazendo essas somas uma depois da outra, você não vai fazer tudo de uma vez, você faz uma depois da outra, você vai encontrar aqui exatamente a sua matriz de identidade do lado esquerdo. E essa matriz que sobrou aqui é a sua matriz inversa da matriz original. Está bom? Então, esse é o método de Gauss-Jordain. Por esse método, você vai conseguir encontrar a inversa de qualquer matriz que admita a matriz, ou seja, que o determinante seja diferente de zero, ou então, que você possa transformar, você possa escaloná-la, como a gente mencionou antes. Ok? Espero que tenha ajudado aí vocês essa aula. Era isso que eu tinha para falar sobre matriz inversa. Lembrando que na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, o nosso artigo sobre matriz inversa, e também a nossa lista de exercícios resolvidos sobre matriz inversa. Gostou da aula? Então, apoie o nosso projeto. Eu sempre peço isso para você curtir a aula, compartilhar a aula com seus colegas, se você achar que vai ajudar eles também, e inscrever no nosso canal, porque isso mostra força, mostra crescimento do canal e cada vez mais a gente pode estar oferecendo conteúdos para vocês. Quer alguma aula de algum conteúdo? Coloca aí nos comentários que assim que possível eu tento colocar a videoaula para vocês. Se essa aula te ajudou muito e você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, faça um pix para nós, a chave pix está aí, para você poder nos ajudar. Ok? Então, era isso. Até a próxima aula. Abraços.